Aí, que falta só o BT. Vai dar tempo do BT. Aí vai. Aí vai indo. Aí ele é o primeiro. Já vamos deixar o BT em choque. Que mancada, gente. Deixa eu ver o nosso objetivo. Cara, a gente é o azul. Nossa, já é o BT. Nossa. Aí, ó. Vai dar tempo, né? Não, pô. Dá mais do que tempo suficiente, né? Ele vai chegar muito do lado, se ele perguntar. Não, não, não. Não, eu tenho certeza que ele vai chegar lá, ainda vai meter um fake away. Ele já deve estar na computadora, cara. Já deve estar. Só pra fingir que ele vai ficar bravo. Queridade, né? Agile. Ele vai dar um fake away nervoso. Vai fingir que... Aí, ó. Nossa, que é o roxo. Típico do BT. O BT, cara. Ele não pode ver alguém colocando no lugar, ele coloca no memo. Ele é o rei. Porra, BT. Brincadeira, cara. Cara, a gente é o... É o roxo, né? Azul, piscina. Azul, bebê. É, só o codinômio. É o gárgula. Gente, é o azul. O Igor, o quê? O Juarez. O Juarez. Beleza, ó. Já tem duas mulas pra cá. Duas mulas pra cá. Uma mula pra cá. Agora o verde, o Liminha, ele vai... Caralho! Olha a América do Norte, velho. Meu Deus, Liminha. Nossa, velho. A América do Norte tem dono, né, rapaziada? Aparentemente, né? É, velho. E X. Cara, sobrou meio que a América do Sul pra nós, velho. Eu podia entrar numa confusão aqui, botar os jogadores aqui, os bonecos pra... Ó. Mas eu vou... Aqui no outro joguinho lá vai rolar. Eu vou aqui. Então, o Liminha tá baixando, o Sons of the Forest. Já tá aqui, já. Todo mundo já tem? Gargula já tem, Laux já tem, o BT já tem. Falta só o Liminha terminar de baixar. O Brecht falou que tava pra chegar. Ele falou que tava chegando também, né? Então, tamo pelos... O The Forest, a gente tá só esperando o Brecht chegar. Ó, o bom que dá pra gente ter de gente nesse jogo, né? E... Melhor encontrar só quatro, né, o primeiro. Alguém tem a... Ah, porra, velho. Ixi, o BT já vai... Nossa, quem é o Agnella? É. Alguém tem a experiência, se dá pra entrar no meio do caminho, deve dar, né, BT? Ele tá aí, o BT? Eu nunca joguei. Não sei, eu tô lá. Tá me ouvindo, Alô? Oi, agora estamos. É, não sei, velho. Ah, pode crer, porque eu deforo... Ah, é. Entendi, Gavi. O outro era o osso entrar no meio, pode crer, velho. Agora eu entendi, hein. O quê, BTzão? Tem que começar junto, velho. Ah, tem que começar junto? Então, eu não tenho essa certeza, pessoal. Ó, o Brecht tá aqui no chat falando que dá pra entrar suave. É, o Brecht suave. Dá pra entrar. Dá pra entrar. Falou que já jogou já algumas horas. É ficar a lista de servidor lá de outras pessoas também, disponível pra entrar. Caralho, quem foi pra Europa... Mano, acabou que aparentemente ninguém quer essa América do Sul, tá ligado? Ninguém quer essa América do Sul. Só que o Liminha vai tirar nossas duas coisas aqui, ó. A gente vai perder dois territórios aqui. Vai começar o jogo, a gente já tá com seis. O jogo tá indo, ó. O jogo tá indo, o jogo tá indo. Seis. Ah, 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 hi, hi. E bala. É. Ninguém vai botar nada na América do Sul, né, galera? É brincadeira. Mas já tem lá. Já tem, já tem dono, cara. Meu, 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 Lima, Lima Biden. Parabéns por dominar a América do Norte e do seu vizinho da América do Sul. É isso, é isso. Não, não vamos ter problemas, né, vizinho? É isso, cada um com o teu, né? É, exatamente, eu gosto aqui da... Aí, ó. Pode bater em mim aí em cima, viu, Liminha? Ou bater nos outros, se quiser, também. Não, olha aí, calma, Limas. É, falou que pode. Ué, Limas, nossa, olha aí. Pode ou não pode? Dominou o bagulho na primeira rodada. Dominou na moral, América do Norte. Aí, BT, você se preocupando com a América do Sul? Depois, meia oceania? Toma aí esse mamando mais cinco lá em cima. Não tô mamando nada. Tô em processo, em processo ainda. O objetivo é mamar, por enquanto. Ah, no preto não vai deixar isso rolar, tá ligado? Não vai, não vai. É pra quitar, tá ligado? O cara pegar a América do Norte sem pra quitar, pô. Liminha, a gente, você concorda? Meu pequeno Donald Limas. Donald Limas. Ó, você tá aí em cima. Eu tô aqui embaixo. Eu tenho... Eu vou fazer uma coisa pelas Américas, pra começar. E você vai ver o quão comprometido eu tô com o nosso continente americano. Às vezes, vamos ver. Trampinha tapar, velho. Tô esperando. No seu tempo, viu, Igor? Não, travou, travou. Travou, é. Crobi? Não, o aplicativo. Esse aplicativo é... Caralho, pelo aplicativo. O Lauks, ele tem um problema com o arói. O velho pode gritar a pá com esse aplicativo. Agora, o aplicativo começou muito bem. Não, ele começou muito bem o aplicativo. Só que, afinal, não tá sendo muito bonito. Ó, como primeira gestão... Nossa, Agnello. Eu não preciso falar nada, né, Agnello? Como primeira gestão... O que é, BT? Fala pra mim agora. Ele botou tudo na América do Sul. Você consegue tirar ele da Ásia e ele tem que ficar brigando com o amarelo e o verde ali isolado. Eu já aproveito, eu já aproveito pra dizer, trampinha, que a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o lixo daqui, ó. Pronto, o lixo tá tirado das Américas. Pode ficar tranquilo, viu, trampinha? Ué, se ele não limpar, dá pra botar alô roxo, alô verde. O lixo? Ué! O lixo já tinha sido removido das Américas. É com carinho, né, o 3x1. Não vai bater esse 3x1, já tô avisando antes. Também que tu sabe. O que é isso? O Agnello é a tua chance de expulgar essa Ásia. Aí ele vai ter que ficar só ali. Que carinho foi esse. Ô, Agnello, você vai ser mandado de novo. Cara, sabe o que eu gosto do BT? Não é mandado, Agnello, é jogar o jogo. Sabe o que eu gosto do BT? É que ontem, teve numa live, eu ainda fui assistir, né, o jogo da Tio na live do BT. E aí, velho, ele tem a cara de pau de achar que ele joga bem o War e ele se ilude achando que ontem ele não ganhou porque o Agnello deixou ele ganhar, tá ligado? Num 8v2, ele deixou as Américas pra você. Eu acho poético isso, BT. Eu acho poético, velho. Não, eu te desafio. Olha lá, bate mais, Agnello, bate mais. Calma, calma, calma. 2x1, tira. Bate mais, isso aí. Calma, Gal, calma. É o objetivo. Você tá fodido, Agnello. Calma, calma. Mas eu acho bonito, velho. É do... Mas Gal, eu te deixei, pensa no que eu fiz. Eu deixei pra você a América do Sul. Você não deixou nada, bicho. Você não deixou nada, cara. Você não deixou nada. Eu podia deixar 4 bonecos lá, encerrei. Liminha, Liminha, Liminha. Ó, ó, o BT e o Agnello, eles andam junto, é um encarne. Não anda, não anda. É duas mulas, uma do lado da outra. Nós dois, Liminha, nós somos dois generais respeitados. Nós é cheio de condecorações, Liminha. Eu, eu vou deixar um nessa fronteira da Venezuela em respeito a você, meu general. E eu não... E esses caras do outro lado do tabuleiro estão fodidos. Calma, eu só... Vocês estão fodidos. Você quer que eu deixe a América do Sul pra você ou não? Senão eu vou colocar uns bonecos lá embaixo. Você não vai nem jogar na América do Sul, bicho. Olha só a sua noção de tabuleiro, cara. Aí você tem razão. F, negociação. Tá, vamos, 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 vamos na calma. Cuidado. Agora, amarelinho. Quem que é o MP? Que isso, tá gigantesco. Tá gigantesco. É Europa porque a Europa tá alocada com quatro ali, não tem como mamar essa mamada. Ah, você é Europa, BT. É, uma mamada ali. Olha lá, você é Europa? Desculpa, BT. É brincadeira. Não, é brincadeira, Aguinaldo. É brincadeira, cara. É brincadeira, cara. Calma, cara. Nós assinamos nenhum tratado ainda. Estamos em negociação ainda. É brincadeira um negócio desse. Eles falam isso pra única galera que não deixa mamar. Eu não tô deixando... Eu tô ferrolhando tua Oceania sem motivo. É. Sem motivo. E tipo, a única pessoa que não tá deixando. Enquanto isso, tá todo mundo deixando acontecer, velho. É incrível. Mas vocês viram que eu já deixei Dr. Peace de lado, né? Já veio outro aqui no meu lugar. O que é Dr. Peace? Dr. Pass. Entrou outro aqui, cara. Eu tô curtido, velho. Quem que é mesmo? Eu tô curtido, velho. E agora pra entrar nessa África, nós tá ferrado, velho. Pô, Preto, mas ali na América do Norte vai deixar mesmo o Liminha pegar? É, então. Ah, ele tem amarelo também, né? É, mas agora na próxima rota... Ah, tá. Entendi. É porque ou eu escolho defender a mamada norte-americana ou a mamada europeia, né? Só não vem aqui pra baixo. Não, o Roberto já defendeu, pô. É, ainda é, então. É que eu não tenho muito onde focar, né? Só não vem pra baixo, Lau. Só isso. Tô ferrado, velho. O que a gente faz, velho? 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 Não, já fui de americanas, nada. Só olhar o mapa. Porque, ó, agora a gente vai ter uma briga boa aqui, ó. Porra, deixa eu colar aqui pra ele, tio, velho. A gente é bem tacando. Isso tá forte, velho. Nossa, bandeira aí. Essa era a ajuda. Essa bandeira é parada. Pátria amada, hein, velho. Pátria amada, velho. Deitado eternamente em berço esplêndido. Pátria amada, velho. Deixa eu pensar, velho. Mas é sério, hein, o problema ali, a gente tá meio sendo enxado com o amarelo, né? Aqui, aqui. Eu vou, eu tenho que, eu tenho que fazer, eu tenho que ficar em paz com o Limas, velho. Eu tenho que ficar em paz com o Limas, velho. Ficar em paz com o Limas, velho. Aí você se ferrou, né, BT? Agora você... Talvez se tivesse um azul aí pra te ajudar agora, Aguinelo. É, não, mas agora... Não, Maguina, mas eu tinha que fazer isso aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tinha que fazer isso aqui. Eu peço até desculpa. Hoje eu cancelei a linha direta que a gente tinha. Já não tem mais. Aguina, vou te falar. É falar, fala via Lauro. Não, Aguina, isso aqui é uma resposta pra quem fala que a gente tem conchado, velho. Caraca, você tá grandão, velho. O meu recado viu o Lauro agora. Agora não tem mais conversa. Meu cliente gostaria de ter palavras com você. O Lauro, explica pro Aguinelo... Vou explicar. ...que eu tive que fazer pra provar que não existe esse negócio de... Entendeu? Não existe assim. Foi uma demonstração de poder. Pelo menos tem que ir. Não, demonstração de que o jogo é jogado, velho. Igual lambaria pescado. Ele falou isso, Lauro? Ele disse... Então você fala pra ele que ele tá fodido agora comigo. PT, você está de veras fodido na mão. Não, não. Quem tá no sal é o Gal, que deixou só um na fronteira com o Liminha. O Liminha não vai deixar barato nunca isso aí, velho. Sério mesmo, velho. O Liminha vai pra cima. Nossa, real, o Liminha já tá na Ásia. O Liminha não vai deixar barato não. Eita! Ué. E tá muito forte o Gágula. 5 na fronteira. 5 na fronteira, mano. Eita! É, aí, ó. Caralho, passou, bicho. Caralho, tinha um 5v1 na Argélia e França. É brincadeira. Cara, eu me sinto... Eu me sinto... É, porra, velho. É sério mesmo, velho. É vergonha. Caralho, velho. Toda vez que eu venho pra esse tabuleiro, eu me sinto um pouco mal, velho. O Gal, pra ele, tu não manda ele ver moda, velho. Foi quebrado, é, velho. Mandei o ver moda, velho lá. Galvez, atenção ao resto do mundo, ó. Tá claro ali que o América do Norte vai deixar a América do Sul mamar. Olha lá, um na fronteira. E é 5 de bônus agora, velho. Acabou, Alex. Vindo a Daca 4x2. Meu trampinha. Temos um narrador do jogo aí, irmão. Temos, temos, temos. Narrando o jogo de forma categórica. Irmão, vai deixar um? Vai deixar um. Tem que narrar. Tem gente que não tá entendendo. Dos mesmos criadores que, desculpa, eu não vi que era você, agora, não é? Quando é com você, não é assim? Quando é com você, não pode deixar um 8v2. Ué, você tá jogando em dois PC, velho. Gal, Gal, você... Olha... Você tá jogando em dois PC, bicho. O jogo que tu ganhou, que não teve dois ou três te dando agude. Cara, você vai ter que ver muito jogo, porque o pai aqui ganhou o game já, viu? Não tem, não tem, não tem. Olha, você vai ter que analisar umas 20 horas de demo aí, velho. Cara, não tem, velho. Aí você quer se apegar a uma coisa que não é irrelevante, velho. E agora, hein, Gal? Agora que ou se cutu, ou se mamei... Não. Ele tá reclamando, Agnello, que você tava tentando matar o Vamp numa jogada e não tirou o meu bônus, e é o mesmo cara que tá com um na fronteira e não tá tirando o bônus do Liminha, na terceira rodada, com a América do Norte dominada. É brincadeira. Mas, cara, eu não sou raro pra esse jogo agora, se tiver um qualifier. Ele tá muito baixo nível. Ele fez menções históricas e de extrema revolta, mas existe um alento, viu, BT? Porque é o seguinte, o Gal só consegue sair pra lá, velho, ou ele vai bater no Gárgula? Ele vai ter que bater no Liminha, velho. Ele vai ter que bater no Liminha. Bateu no Liminha, é isso. E o silêncio do Lima diz tudo, né, cara? Eu acho que é o silêncio dos dois, assim, que é o mais... Tem algum recado pro BT, Anhelo, prévio ao movimento? Prévio ao movimento? É. Nós vamos tentar aqui, pacificamente... Hum... Olha a jogada que tu faz ainda. Hum... É... Esse é o recado. Esse é o recado. Não vai mamar aqui. Você pode recuperar, mas você não vai mamar a carta, não. Pode passar o recado pra ele. Ah, não haverá sucção na próxima rodada. Opa. Ele é, não é? Ele veio bravo. Que isso, cara. Que resposta rápida, hein, velho? Rápida, hein, velho? Foi bem rasca a resposta. Cara, eu tô pensando, velho, como é que a gente sai daqui, tá ligado, velho? Como é que a gente sai daqui, velho? É, azedou pra mim, velho. Ai, velho. Não, a gente tem que bater no giro, mano. O silêncio do Lima que me preocupa, cara. É duro, velho. Ó. Eu tô pensando aqui. O carinho vai se criando o monstro, aí o gago, lá. É, o monstro amarelo, né, velho? É, cara. Nossa. Olha lá, olha lá. Corajoso. Caramba, velho. Eu tô sem... Tá muito difícil agora, velho. Ei. Cuidado, né? A mamância gera ganância aí. Nossa, velho. O Lininha deixou caramba, velho. O senhor tinha que ser bloqueado pra gente, velho. O que a gente faz? A gente acaba com o jogo. A gente acaba com o jogo. Você vê quando não é com ele, você vê a indignação, Lininha? E quando não é com ele, Gal? Você vê a indignação? Olha a narrativa que tu quer lançar, velho. Não, é brincadeira, pô. Isso é ter o jogo padrão, pô. Olha lá. Cara, o problema, BT, é que você não entende o War. Sabe o que você não entende o War? É que o War é um jogo de guerra. E um jogo de guerra se trata de diplomacia. E você é péssimo com diplomacia, bicho. Você já chega narrando o jogo de todo mundo. É. Querendo causar de todo mundo. Fica uma situação que a grande maioria já quer, porra, velho, acabar com tu. Você na mesa da ONU, eu juro mesmo, se eu tenho um míssel, eu jogo em tu, cara. Sério mesmo. Se eu sou um país que tem uma bomba pra atacar e você chega aí na... Pô, você já chega lá todo estranho, todo vestido diferente, aí ia te bombardear, cara. Todo vestido diferente. Você tá falando, falando só asneira. Você tá falando exatamente o que tu faz, velho. Mas você é beneficiado pelas lasanhas, velho. O que é que eu achei que não era mais lasanha, vira e mexe, tá brotando. O que é lasanha, BT? Aí, ó. Não, mas uma coisa... Tô por fora do meta. Porque quando você não for uma lasanha, você vai saber o que é uma lasanha. Ô, BT, aí você fala isso e eu expulsei o cara da Ásia, velho. Sabe o que foi a lasanha? Quem vai tentar fazer a coisa e agora tá ferrado no jogo? Três territórios aí, ó, moscante. Tem que jogar rápido. Adivinha aqui. Olha quem troca o três territórios. O deita. Nossa, Gágula, jogou fino, hein? Saiu pra Europa rápido, jogou bem. Isso aí, ó. Aí, cara. Agora, aí, ó. Aí. Tem sangue na água, Agnello. Aí. Tem sangue na água. Aí. Cara. Não, e pô, e fizemos nossa fronteira aqui. O Limins põe de pra lá. Sério mesmo, Gágula. Eu sou de transmissão, velho. Olha lá. É difícil segurar o pai. É difícil marcar o pai. É claro que é. Botando o fio pra direita, coisa que é difícil. É difícil marcar o pai, BT. É difícil. Eu tô puto. Eu peguei agora, velho. Eu peguei agora. Sério mesmo. É um joguinho. Não é possível que ninguém tá vendo isso. Eu devo ser maluco. Não é porque tá errado. O que tá acontecendo aqui? Eu amo esse game. Desce, Agnello. Vai em mim. Meu Deus, Agnello. Ah, malauco. O cara vai te comer por baixo, velho. Eu não tenho o que fazer aqui. Você tem o BT no seu... Agnello, tu quer jogar em dupla? Em dupla mesmo? Igual o Gal e o Mio tão fazendo? O que é que você... Vamos fazer. Não, não, não. Vamos fazer. Eu jogo em dupla agora, velho. Vai lá, vai lá. Eu quero ver ter um grau de mamância maior que o nosso. Eu tô ganhando 5 e o Gal tá ali na boa. Já era pra ter um grau de mamância. Eu tô suave, Liminha. Eu tô suave. Meu trampinha, velho. Grau de mamância é foda. E você viu, né, Liminha, que eu só bati em tu pra pegar a terceira carta pra poder sair. Você viu. Foi a gameplay, porque todo mundo achou que eu ia trair o meu trampinha. Eu só vou sobreviver no mapa, velho. Tu esculhambou nessa Europa, né? Tu tá fazendo nada que esse quarto... Nem tu deixa nem eu tirar o bônus do Liminha, nem tu vai. Aí complica, irmão. Vamos fazer alguma coisa em relação ao Liminha? Ou deixa mamar? É, dava pra dar uma cutucada, né? Mano, se tiver uma falta do Gal, o Liminha sai pendurado. Eu que vou sair pendurado no Liminha, porque olha só. Eu dei um bônus de cinco pra ele, velho. Eu, ó, eu vou ser sincero pra vocês, velho. Eu não tenho nada com a América do Norte. Eu não tenho nada com lugar nenhum. O meu objetivo é matar uma pessoa que não é o Liminha. Então, pra mim, tanto faz, tá ligado, velho? Eu me aliei com um cara aqui pra eu poder deixar nada aqui, praticamente, e caçar quem eu preciso. Tá ruim? Ele caiu. Se você acha isso errado... Tá ligado. Não rolou. Tá ligado? O meu objetivo é matar um dos três que tá lá, tá ligado? É a segunda vez que ele caiu. É o bote que tá jogando? Não, não. Do TS ele caiu, se não me engano. Agora é você. Tá. Então, vamos ver, velho. Ah, mas a gente, ó, a gente era o último a trocar. A gente foi o primeiro a trocar. E a gente ainda perdeu um Coringa, tá ligado, velho? E a gente ainda, porra, velho, foi doloroso o que a gente teve que fazer aqui pra, né? Doloroso, velho. A realidade é essa. Mas beleza, velho. Não tá ruim, não. Podia tá pior. Não, é, se a África trocasse antes de mim, eu não ia sair da América do Sul nunca, tá ligado? E eu ia ter que... Eu ia ter um problema, velho. Eu tava fechado. Esse jogo aqui, eu tava fechado. Tá dado o recado aí, Guinef. Na próxima, eu troco. Se não tirar daí, eu troco e vai... Caramba! Se não tirar esses cinco aí, ó... Caralho! Vai perder cinco tropas à toa. Eu tô falando, tem 12 mais cinco no próximo... E por que que você tá querendo vir pra cá, Lima? Você quer vir pra Europa? Eu quero. Eu tenho que ir pra algum lugar, já. É, porque você... Então, porque você não vai pra Europa ali? Porque você tem que vir aqui na Ásia. É. Tá moscando e tá bom. Tá fazendo muita pergunta. Eu já vou chegar... É isso aí, trampinha. É isso aí, trampinha. Vamos ter que colocar mais tropas. Vamos se ferrar os dois. Coloca mais, então. Quero ver. É, então. Não vem ameaçando, não. Duas cartas. Eu vou botar três territórios aí. Tem duas cartas e quatro territórios. Ah, mas a gente sangra. Mas você vai morrer, de qualquer jeito. Já tô. Já tô com... Com... Ó, você tem duas opções. Ou tirar daí e ficar viva, ou deixar aí e morrer. Caralho! As opções foram dadas. Então, ela vai ser essa aqui. Ela... Ixi! É muita... Mulice, pô. Calma. Humilde, 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 humilde. Olha, agora vai embora, senão eu vou te comer. Não, não é assim também, ué. Não é assim também. Eu vou deixar uma leve resistência. Caralho, né, Guilherme? Tão dando tapas na sua cara. É, pô. Só quis cartinha. Calma. É isso, mano. Só tapa, né, velho? E eu tenho troca, tá? Alô, alô. Salve. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tava caindo toda hora. Minha conexão tá caindo, velho, tá? Se alguém falou comigo aí, perdão o vácuo aí, mas eu não... Tá batendo altas tretas aqui. A gente vai jogar o Sons of the Forest daqui a pouco, velho. A gente pegou aqui porque você não respondeu, viu? Rolou o disrespect aqui, eu diria. Acho que é por isso que tava travando no aplicativo, velho. Por causa da conexão, tá? O Vermelho ficou pá contigo, velho. O BT ficou muito pá. Tô contado umas três vezes. Mal, BT. Mal, BT. Nada a ver, pô. Tá doido. Não falou desde então. Ai, falou agora. Oba, tô pensando. Agora a gente pelo menos tem uma saída pra algum canto, né? Nossa. Eu só não quero que o Gargula troque em cima de nós, né, velho? Não, vou falar uma coisa do BT. Fui corajoso porque realmente o Bahia tá tão forte ali, velho. Ele troca na Europa, né? Não, não. Não, não. Não digo por quantidade de vitórios. Eu digo por território conglomerado. Aí você forçou. Ué, eu tinha cinco e você mexeu com quatro, velho. Não, então, mas é pessoal, então. Esse jogo ainda vai dar briga, velho. Não, você tinha oito caras lá, velho. Ele fala o bagulho, aí ele me deu uma cutucada ali só pro Limas vim finalizar. O BT também, velho. Deixa aí, velho. Brincadeira, cara. Isso aí só me mostra pra eu não ouvir ele mesmo. Wesley, tá no chute. O René, o Chulio. Eu poderia ser um cara que deixa um na fronteira pra você pegar suas trocas, tá ligado? E você não fez isso. Mas não, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não acho que é legal pro jogo. Eu não acho que é saudável, tá ligado? Olha lá, olha o Chulio. Olha o Chulio. Então, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, cara. E você vai aprender com tudo isso. É um ensinamento que você vai ter no jogo após o jogo. Yuri Gagari? Exato. Yuri Gagari, esse? É. Pelo visto, é. Ué. Nossa, fui pego na sua paciência aqui. Nossa, o Gárgula não trocou. O 4 não passa lá pra cima, cara. Ué, qual a jogada que o Gárgula fez? Nossa, Gárgula. Nossa. E a jogada que você fez, Gárgula? Nossa, que jogada. Eu achei que ia lá pro 1 ali, o 4-1 vermelho ali, mas não vai, cara. Nossa. Nossa. Você colocar na Alemanha pra atacar a Suécia? É, você vê que ia ter uns pontinhos ali, ó. Tem uns pontinhos. É, tem uns traços, né? Canalhas esse traço aqui. Como que era o nome da sua professora de geografia, Gárgula? Caraca, nem lembro, velho. Nem lembro, velho. A minha era Ivanilde, moleque. Caralho. Se enterrou, velho. Lembro. Mas você tem um 6v2 ali, viu? Egito, atacar o Oriente Médio, Gárgula. Já que você tá com dificuldade. É verdade. É verdade, cara. Você é muito manipulado. Lembra de Gagari. Não, o cara, não é? Ele tá com uma dificuldade. Acabou. Acabou. Não conseguiu. Beleza. Beleza. Ataca aí na próxima. Cara... Mano... Fiquei mostrando. É uma nação que não tá acostumada a guerras. Nossa. Que isso, Liminha? Que rolão? Que rolão? Que rolão? Ele era... Nossa. Eu não queria estar na frente do rolão desse Liminha, não, velho. Meu trampinha. A máquina de guerra norte-americana, velho. Ele vem parcelado, velho. Ele nem atolou o dedo. Nem não foi ignorância, porque, pô... Eu avisei, né? Tá bom, Lio. Fazer o quê? Avisei. Tenta, né? Caraca, pior que ele avisou. Tô bonitinho mesmo, né? Cara. Fortíssimo. Mano, tá difícil aqui, velho. Tipo assim, não é que tá difícil, mas a gente tem decisões a serem tomadas. Tem que assumir aquela Europa, né, Láudio? Não é possível que aquele 4 ali foi só pra travar o tabuleiro, né? Não fazer mais nada. Acho que eu não tenho muita chance. Não, a gente tem duas fronteiras com um. Eu queria coisa, hein? Mas eu queria partir pro meu objetivo, tá ligado? Ah, eu tive troca obrigatória. Eu queria partir pro meu objetivo, velho. Aí não tem o que fazer. O homem tá cheio de cartinha, né, velho? Mano, eu vou jogar meio rápido, porque antes que caia a conexão eu não faça nada, tá ligado? Não, pode bagaçar, pode bagaçar. Caralho, ele quer a Ásia, velho. Ele vai bagaçar mesmo, velho. Ele vai bagaçar, ele quer a mão. Fica forte primeiro. Muito obrigado, meus amigos, foi um prazer. Não, eu sudava, eu tava procurando... Ganhou, porra! Que isso? Como é que você ganhou? Matou a Guinelo, velho. Eu ia matar na próxima rodada, velho. Tá vendo? É só vocês aí. Tá vendo? Boa, 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 boa. Ali foi importante. É isso, é isso. Caralho, velho. Isso é pra vocês aprenderem, velho. Você leu o seu objetivo, o Lauro? Dessa vez eu li, dessa vez eu li. Uma palavra. Speedrun. Aí, ó. Jogou, velho. Jogou. Cara, mas é que esse é o objetivo. E a Aquela tava abraçadinho com você. Obrigado, Lauro. Jogou a tituição. Não vem desvalorizar a vitória, é tão feio isso, Gagula. Não vem desvalorizar a vitória do amiguinho, é tão feio. Não, 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 mas não foi a vitória. Aí, ó, o cara que tomou tá dando parabéns. Já tô invitado, já tô invitado. Calma. Como se fosse amigo. Calma, cara, calma. O cara que perdeu tá dando parabéns, né? Não, foi boa, bem jogada, velho. Mas eu concordo que já tá virando alastro o Agnello. Bora jogar melhor aí, que pegar e matar a Agnello já tá virando também alastro. Meu objetivo era matar o... Primeira que foi matar o Agnello. Não, quem queira a gente tentar... Pô, eu quando... É que a última vez que eu ganhei também foi matar você. Era matar o Lauro. Meu objetivo era matar o Lauro. Já tá. Eu tô me dando melhor com esses objetivos, né? Porque aquela vez eu ganhei do Vamp, me matando o Vamp, matando o Liminha. Meu objetivo era te matar, Lauro. Nossa, você tava longe, hein? Pois é, no começo do jogo me botaram longe, você entendeu? Que eu não tinha mais objetivo, por isso que eu podia deixar o Liminha delicamente forte ali. Ah, sim. Oceania e Europa, pô. E mais um na escolha. Liminha, você chama eles? Pra mim, o Gárgula já tinha dominado a África. Então, pra mim, o Gal forte indo pra África ali ajudou pra caramba. Porque era a América do Norte e África, o meu... Ou você era a América do Norte e África? É. Mano, a gente tem uma olhinha forte ali, você é levado. Vai, 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 vai. Eu preciso ir com o vídeo. Só tem que me chamar, só tem que me chamar. Nossa, peraí. Putz, tô sem raio.